Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece invasão ilegal e rejeita a denúncia contra o homem acusado de plantar maconha em casa. Por entender que houve invasão ilegal de domicílio, o colegiado, por unanimidade, restabeleceu a sentença que rejeitou a denúncia contra um homem acusado de cultivar 58 pés de maconha no quintal de casa. Os ministros da sexta turma consideraram ilícitas as provas obtidas após a entrada dos policiais na residência, porque a diligência se baseou somente em informações provenientes de uma denúncia anônima. A polícia foi até o local após receber a denúncia de que um homem estaria cultivando maconha no quintal. Ao chegar na residência, os policiais foram recebidos por uma mulher, que, segundo eles, permitiu o ingresso e os levou até o quintal, onde mostrou os pés de maconha que pertenceriam ao marido. Durante seu interrogatório, o homem disse que era usuário de maconha e estudava os efeitos medicinais da planta. O juízo de primeiro grau entendeu que a denúncia não era suficiente para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial e rejeitou a denúncia. Mas o Tribunal de Justiça do Pará determinou o prosseguimento da ação, por entender que, como a companheira do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência, a prova produzida seria lícita. Já no STJ, o relator do caso, o desembargador convocado, Jesuíno Rissato, comentou que o estado de flagrância se prolonga no tempo quando se trata de crime permanente. Mas esta circunstância não é suficiente por si só para validar uma busca domiciliar sem mandado judicial. Ao restabelecer a sentença de primeiro grau que rejeitou a denúncia do Ministério Público, o colegiado, seguindo o entendimento do relator, destacou que, conforme a jurisprudência do STJ, as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as razões que justificam tal diligência, não podendo derivar de simples desconfiança do policial, apoiada em mera atitude suspeita. Legenda Adriana Zanotto